Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Antes de tudo queria falar aqui ó, que o Tiff tá trabalhando hoje Coisas divinas de Jesus Ó, tá até iluminado, ó a luz iluminando ele, olha É Deus que fala, não atrapalha, menino Por nada não, mas a louça ele só tá enrolando a gente, ó Rabicolzinho tá aqui também Olha o Boquinha Junior, dá um sorrisinho pra ela ver, que é irmão mesmo Boca Ó Queria falar um negócio pra você Só pra falar aí Importantíssimo Só pra falar Será? Será que namorado? Eu tô achando que é, Boca Você também acredita? Quer passar ali no shopping comigo? Por quê? Com dourado? Opa, dourado não, prata Prata, prata Fechou Fechou Quando for fazer me chama Tá bom Mas não vai bular uma surpresa É mesmo? Se não ficar com vergonha não foi surpresa Não, então não vale Vem, aproveita que o Tiff não tá fazendo nada Manda ele pegar firme naquela louça ali, senão não vai sair almoço hoje Ô Tiff Tô fazendo nada, olha aqui Tiff Oi A louça é sua Não é, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente tá sem água aqui, tá todo mundo tomando banho na água gelada Porque você aquela vez foi entrar na piscina e zicou tudo Na piscina não, na banheira Não é na piscina, é verdade Vai Longe de mim A louça é sua Tiff Tá bom Não, na verdade a louça é sua Porque a casa é sua também Você entendeu Vai Vai Mas não é só o Rabicófes que tá aqui não Olha quem veio dos Stades Olha Olha quem apareceu rapaz Que milagre Que milagre Nós mandou mensagem Vai ter churrasco sábado em casa Vai ficar um negócio louco aqui O menino falou Tô chegando Não, não, não Ei Eu nem sabia que ia ter churrasco hoje Não Eu só Só vi que o Edu tava meio triste Que eu não tinha aparecido e tal Falei fazer uma surpresa pra eles Sem eles verem que eu tô indo Aí eu apareci do nada Boquinha me pegou lá na rodoviária E agora eu tô aqui Você viu? O quê? Que eu arrumo uma coisa que na casa aparece outra Olha pro teto O quê? Olha ali, pera aí Vai no carro e fala, ó Olha aí em cima agora A piscina tá caindo, filho Isso é doido Olha isso aqui, lé Por isso que a mulher Quando eu usei teu carro, eu gravei um vídeo com ele A mulher falou, ó Tá com umas manchas no teu carro Agora eu entendi o que que ela falou Coloca a mão em cima pra ver Vê se tá mole Tá bem molinho, hein Tá com infiltração É, a piscina daqui um dia cai Ainda bem que o meu carro não fica na garagem Começou, vai Pode acelerar Eu sei que você quer acelerar Eu sei que você quer acelerar Não, não é isso não O quê? Combinei agora de buscar a Letícia Amigo do Portuga, tá lembrado? O que o pessoal fala aqui é Letuga Letuga, tô ligado Eu quero só ver a cara dele Ele não sabe que ela tá vindo? Não, não Vamos chamar o baú Vai, vai, vai Liga isso aí Vamos pegar ele logo lá Pra ele ficar maluquinho aí Graças a Deus Eu botei essa proteção aqui Vai logo, tio Faz muito barulho Um host para interrogação Interrogação é isso mesmo? É isso mesmo Interrogação Cadê a nossa pessoa para fazer a intervenção? Aqui você já vê, John, que eu nunca vim na casa dela É Que eu não faço nem ideia de onde que é Mas se você estivesse com o Portuga, ele ia saber se é artigo Ai, ai Cadê ele? Ele não sabe? Não sabe de nada mesmo? Não, não, não Quero ver a casa dele era que ele veio que ela tá lá Mas ele não se encontrou com ela já? Não Ele talvez deve ter encontrado e você não sabe, hein? Duvido muito, hein? Chegou? É, eu passei aqui Fala pra que não tá aqui Falou saindo Vai vir toda produzida em portuguinha, pô Detalhe que a gente demorou uma hora pra chegar, hein? Da hora que eu avisei pra ela que eu tava vindo Ela falou, cadê? Buzinei, Edu Você ainda tá na rua certa? Olha Pede a localização pra ela Olha, ela mandou um áudio aqui, Edu Vocês não tão aqui não, meu Eu tô vendo vocês? Onde vocês foram parar? Você viu pro lugar errado, Edu Não pede a localização pra ela Nada não Eu pedi aqui, eu pedi aqui, calma aí Nossa, a gente tá umas três ruas de diferença Vai reto, Edu Vira direita Você precisa ir reto E vai imbicar pra direita, eu acho Calma que minha interesse também tá ruim Ela falou que você já foi na casa dela, hein? Eu? É! Oi, a gente tá mó longe, Edu Meu amigo Vira agora pra esquerda aí Caramba, onde ela tá indo? Na casa dela Ela mandou a localização pra mim Eu tô seguindo a localização dela Tu mandou errado então Como que eu vou pro direito aqui? Olha Mas que monte que pode Que o cara fez uma casa no meio da... E aí, Jun, Jun? Não, aqui no mapa tem uma rua ali que existe O cara fez a casa no meio da rua Vai reto aí E aí, mano, de boa? Tranquilo? Beleza, mano? E aí, de boa? E aí, de boa? Tudo bem? Nós temos uma... Umas perguntinhas pra senhorita hoje Pronto, começou Seja bem-vindo primeiramente a Uber Coffee Uh! Você é a primeira convidada do dia Vamos lá Queria saber se a senhorita... Como é que você anda? Se tem muita gente aí ainda enchendo muito seu saco falando sobre Letuga Opa! Conta, tio! Opa! Se não for verdade, pode desmentir aqui Como é que anda essa situação toda? Ah, tem né? Sempre tem Sempre tem Óbvio Letuga, Letuga, Letuga Nunca parou, Jun, sério Mas você gosta? Se eu gosto? Não falou que não, então já é bom Já tá sentado Não falou que não, então já é bom Vai reto, vai reto Peraí, peraí Me fala pra onde que eu saio primeiro Vai reto Rapaziada, pelo menos que ela falou que não gosta Ela não falou nada disso Tá tudo tranquilo Mas você viu o Portuga já? Não viu ele? Não 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 viu? Não Sério mesmo? Sério Mas ela fala, fala que é amigo, não viu ainda? É, pra mim é amigo, pô Chegou na cidade é pra se ver Se ver, né? Pois é Me achei meio estranho, mas tudo bem Tava lá falando que queria me ver? Óbvio Então vocês estão de papinho? É isso que a senhorita está me dizendo, né? Letuga está no ar Mas eu não vou falar nada Desculpa, não sei de nada também Eu também não, ó É que estou vendo só umas dicas aí, né? Mas Edu, o que você acha sobre isso? Eu não sei de nada Longe de mim é comida e não Longe de mim, meu querido e não Esse do copo tem ciúmes Não falam nada disso De quem você está falando? Portuga? Tem ciúmes Longe de mim Longe de você? Longe de você Certeza? Absoluta Tá bom Ó, mas pra mim você gostava do seu amigo Poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, eu? Às vezes tenho ciúmes do meu amigo também O Robicó estava com ciúmes do seu? Gostava namorando? Tava, tava Você sabe que ele tava Você sabe que ele tava Ah, mas daí eu já chamo ele de outra coisa Fala a verdade, tem ou não tem? Não tem Tem? Mas falou depois que não Olha Tem não Tem não Tá gravado hein? Tá certo, tá certo Tá certo Parei de pegar no seu pé do copo Mas então você está feliz que vai vir ele hoje Pelo convite do Edu Não do Edu Não do próprio Portuga Olha isso porque você me faz É sério É sério O que que tá acontecendo? Tem coisa com fácil de responder É, eu tava com saudade dele normal Ah, viu? Assim como eu tava do Edu O pegador das gringas Que é o Afri Hum, mas o Afri não veio Só que ele não veio, né? Não veio É, tô sabendo Falar com as gringas Deixa ele lá Fazendo festa na nossa Arrumou uma loira Arrumou? Arrumou uma loira Que o John não tá sabendo Ah é? Eu não Todo mundo tá sabendo Não joga eu não veio aí não Ó Ó, eu não espalhei nada Já todo mundo já sabia Todo mundo já sabia E você Letícia, você tá pegando ninguém? Eu? Lógico que não Ah, eu fiquei sabendo umas histórias em John John Do que? Ah, pronto, lá vem Do que? Fala Nada O Mike chegar em casa e a gente pergunta Ai, pô O Mike Sabia Sabia O Mike tem história pra contar? O Mike tem história pra contar Não, com todo mundo Até quem namora eu tô com a história no meio já Mano Sério? Não vou falar nada Não vou nem citar o nome Que é a melhor Ô meu amigão Ei Ele tá fechou Ele tá fechou a foto Não deu nem tempo pra gravar Ele até fechou a foto Fechou a foto E aí? E aí amigo Tudo bom? Trouxe seu amigo aqui Meu amigo Ah Que bom Olha eles Vieram culminando Viu? De rosto Olha pra cá O Jeff tem que tirar o print Se juntam Dá um abraço O Jeff tem que tirar o print Tá com saudade? Uhum Aham Mas o amor é lindo né Eu queria arrumar alguém assim também Que me compreendesse Não vou falar nada Depois o português fica bravo comigo Vamos pro churrasco? Tá tendo já Não deu nem pra filmar você Do nada assim você já apareceu Não é que eu tinha que falar com você Entendi Eu tenho que ir pra Alemanha Vai ter que ir pra Alemanha? Talvez eu vou ter que ir pra Alemanha Fazer o que na Alemanha? Talvez eu vou ser parceiro da EA Com o FIFA 2019 Ah que bom Então não vai pra Alemanha moleque Vai lá Fechou Eu sou o cidadão americano Tem que ir pra Alemanha Tem que ter uma cartinha assinada Alemanha diferente Fechou Já arrumou meu passagem também Obrigado Alemanha? Rabicó tá convendo também Rabicó? Tá convendo de vir aqui? Não Tava gravando Queria ver pô Oi Pedro Pra gente Primeiro menino que o Rabicó chegar perto Caramba Tá registrado aqui ó E esse bichão aí ó E esse bichão aí John? É o meu do Brasil É o seu? Não Laura Eu tinha que você falar o de lá O de lá o bichão lá né Aquele ali é lento Aquele ali é lento Vamos dar um olho aí então Demorou Então vambora Pega a chave Foi o maior trampo deixar ele aí mano Isso Já nem coloca mais É Olha isso aqui mano Que coisa linda Que coisa maravilhosa Isso aqui foi uma alba-prima né mano Foi uma alba-prima Cadê o seu Panameira bonito aqui na garagem Pra ficar igual o do Toretto Pô É de plástico Não é de plástico não É de plástico E esse bichão aqui De quem que é? O Getúlio tá aí Vem trazer a R8 pra gente dar uma brincada Porque venderam ela Não vai dar nem pra andar direito Você vai voltar com nós? Vou Renato vai também Sério? Vai no meu avião Sério? Que milagre é esse? É filho É filho Ele me deu uma passagem Ah deu Deu Ele esperta tio Vem aqui Vem aqui amiguinho Olha eu vou mostrar um joguinho pra você Me dá seu cartão de crédito Eu vou no ouvir Tinha uma passagem dos EUA comprada lá Mas João não é isso que eu queria falar não Nosso amiguinho gostou da surpresa Não saiu dali até agora Olha Olha eu tô trocando ideia com o Renato Getúlio aqui de carro Porque a R8 é mais rápido que o Camaro Ô Eu falei pra ele que no jogo Forza Orion Camaro ganhou do i8 É só no jogo Mas e aí O seu você sempre fica jogando lá pra ver no que dá né? Que nem perder da Panameira Da i8 No Estados Unidos eu vou alugar o Camaro E vou contra o i8 dele Se eu não ganhar Eu fico lá A gente vê A gente vê A gente vê Tem que pensar uma aposta boa É demorou uma aposta boa Não eu já falei que se ele perder uma Panameira Com a XJ dele ele vai ficar 6 meses lá pagando aluguel com nós E o aluguel é um Camaro por mês rapaz Você tá maluco Qual que é o desafio que você tá lançando pro Renato ali? Se o Renato perder com a XJ pra Panameira Vai ter que ficar 6 meses lá pagando aluguel Depende de nós Depende de nós Eu posso ir também Se ela vai estar pagando aluguel Eu quero ir Ei Jack Ô Jack Vai bijar Vai bijar Ele vai procurar as meias Vai procurar as meias Vai bijar Não vai meu Ó Olha lá Robico Olha lá Robico Vai É da hora Achei legal isso ai Eu sabia que você ia gostar O que eu trouxe você Você Nossa Você tá Eu tô falando do negócio do Fifa E você tá distorcendo os negócios Perguntei pra ela Ela falou que adora que chama de Letuga Tá gravado Meu Deus do céu O que que você tá rindo? Vocês são fodas Vocês só armam pro meu lado Por que você tá rindo? Vocês só armam pro meu lado Só eu que dou mal Mas se tiver beijinho ali eu vou saber hein Tá louco Eu vou cagar que ele tá hein Eu vou falar pra geral Vou mostrar aqui em público Que público? Aí vai ser real Eu vou falar Letuga é real De bonas Postar vídeo Grava vídeo O povo quer ver O povo clama por isso Se for real Eu vou falar Acordou? É, não me engano Descansei né cara Rabicó ali tá roncando Eu acordei com ele Vou voltar aqui de trocola Não sei eu não É só você que roga o meu Rabicó? Nada a ver Não gravar Eles falam Não, não ronca É só você Porque é coisa de gorda Mas deixa eu te falar Eu tive cirurgia O máximo meu Vai ser uma Tipo respirada Vou gravar pra você É porque é verdade O Jon não ronca Eu até achei estranho Falei o Jon tá roncando Aí eu fui ver o Rabicó tava dormindo Todo incapaz Eu fiz cirurgia Não sei o nome No nariz Não sei eu sei É isso ai mesmo Vim te acordar aqui né Falei o Jon vai ficar dormindo Depois vai ficar sem sono a noite Não vai ter como sair de carro Vai ficar no TED Nossa mano É mesmo Mas tem que fazer live, lembra? Mas os outros até dormindo Como você vai fazer live pros outros dormindo? Live mudo Vou jogar quietinho Só mandando salve Tipo Salve galera, beleza? Entendeu? Entendi Nesse live No meu quarto nem da tua agora Tem que ser no do Portuga Não, vai ser do Portuga mesmo Portuga dorme que nem pedra Opa Opa Alô Não é mulher não O dente antes? Tinha olhinho? Relaxa Tá lindo Ó a gritarinha Tá ouvindo? Tá geral aqui ainda Só quero perguntar uma coisa pra você Você vai querer ir lá ver o hospital abandonado de Londrina? Olha, eu vou acordar rapidinho Eu vou Eu vou Qualquer coisa eu vou Nossa Edu, mas Tenho medo Dá medo mesmo? Se tiver um mendigo lá Tem umas armas pra lá Hummm Eu vi uma aqui hoje Cara Mas eu tenho proteções para mim Eu vou lá sim Não, você tem que pensar o que? Mendigo não faz nada Sim, eu sei Mas tipo Ele só tá lá dormindo Eu não tô falando do mendigo em si Mas tipo Pode ter alguém de maldade lá né Edu Quando a gente entra Ah o pessoal fala que lá eles fazem até uma cumba Longe em mim meu queridão Fala que você escuta um tamborzão batendo lá no fundo Eu já fui, já escutei Tambor? Tambor Os caras ficam batendo tambor 24 horas Tem que ser lá no É bizarro, é bizarro Você tem que ir pra ver Vamos levar uma caixa de som com sambinha Que é um tambor mais rápido Mano, você vai... Ô John, você tá ligando Você vai chegar na porta Você não vai ter coragem de entrar Eu não entro sozinho Isso nem ferro Nem cusoto Nem cusoto Eu não entro nem cusoto Cusoto eu acho que eu entro De noite eu não entro lá Sério? Eu não entro quer ir lá ver Eu quero, vamo Vamo Vambora Ah, continua o jogo pô Você tá chato Tô ganhando tudo isso aqui meu parceiro Tô ganhando tudo isso Quanto? 5 a 2 Eu tô com 2, você tá com 5? Tá maluco? Só cuidado não me atrapalhar quando eu jogo É... Eu vou falar sua área So que? Sobre sua área Sobre o que? Sua área Minha área? Como assim minha área? John John falou que está disposto a ir lá conhecer agora os que estão abandonados Agora? Agora E você Abicó Vamo comigo? Vamo Vem de cada vez Bora mano Só que assim, tem que ter coragem Ah, mas o John tem coragem né? Só que lá é diferente dos Estados Unidos Estados Unidos Tem polícia, tem segurança Você aqui não tem segurança não tá filho? Eu não tenho coragem Não, você vai entrar também Não, eu vou só na porta deixar eles e já vou correr Só isso? Ó, você vai com seu carro Eu vou chamar o português ali Agora? Bora? Toma Abicó Bota o tênis aí, vamo Portuga Oi Vamo levar o John no hospital abandonado Boa sorte Fião Leva colete à prova de balas Bastante lanterna Isso é uma iluminação bem forte E reza bastante Boa sorte Falou Você vai junto Você vai junto É, eu ia falar isso agora Ele tá muito tranquilo Você vai junto meu queridão Nossa Eu tô passando mal aqui Abona um pouquinho Abona um pouquinho Abona um pouquinho Abona um pouquinho Abona aí, velho Tô passando mal aqui Sério? Para de olho Tá, pega o carro Meu carro não entra lá Você tá ligado? Vai ter que ser o seu Vamo Vai ter que botar o carro também Vai o Renato Camara também Porque o Rabicó falou que vai entrar lá dentro do hospital com o Renato O John... Eu tomei tempo Eu tomei tempo Mas sabe bom? Sabe bom? Que nós deixamos Rabicó pra tarde Rabicó Fica e o... Vai embora John, você não tá ligado Não, eu sei que na hora caga Eu falo muito no começo Mas na hora do vamo ver... Não, John, você não tá ligado Quem tem rã tem medo John, você não tá ligado É um clima ruim É um clima ruim Pior do que uma prisão não deve ser John, só você tem que entender o quê? Aqui dá medo Aqui não tem luz nenhuma É um hospital, John E o pessoal fala que tem macumba lá dentro Então eu vou ter que ir lá pra ver a lenda Letícia Oi Você vai junto? Óbvio Tá preparado? Nossa! Tô super, não tem nem medo Sou medrosa Entendeu? Eu também quero ver Leva o seu cão de guarda Vem Não, ele não vai não, tadinho Não, não vai, tadinho Tá pronto, Rabicó, pra ver? Ah, pronto eu não tô, né? Mas fazer o quê? Já estamos aqui dentro do carro Eu não vou ficar Que vai todo mundo sair Prefiro entrar no hospital com todo mundo Do que ficar aqui sozinho Você tá ligado porque eu tô focando em você, né? O quê? Você é o cagão Você é o que vai se cagar aqui agora Ah, mano Não é que eu sou cagão Não é que eu sou cagão? É Eu quero que você olhe agora Aonde? Pro lado Aqui? Aham Fica olhando aí É ali, ó Aqui? Olha lá onde que o Renato tá Ai, Edu Ai, Edu Olha aí, olha pra dentro aí Olha pra dentro aí Ai, Edu Não abre isso não Pode fechar Ela tá abrindo por quê? Pode fechar ela, pô Deixa fechado aqui, tá tranquilo E o Renato fazendo barulho ainda, desgraçado Em vez de chegar quieto aqui Ele sai fazendo acordando Todo mundo que tá aí dentro agora Agora filma de vez Fala pro Rabicó vir na garupa da moto aqui Prefiro entrar lá sozinho Vem, Rabicó Vem, Rabicó Vem, Rabicó Vem, Rabicó Vai entrar, se falou que é corajosa Ai, não Agora tá com medo Será comigo? Eu não gosto Eu também não vou Edu, não deixa ele encostar na moto dessa não Dá um grausão que é a última vez Dá um grausão que é a última vez E aí, Rabicó Vai entrar com mais que não vai? Não Vamo na garupa, Rabicó Eu não morro Ali dentro só Primeira vez que eu andei de moto com você Que você falou Rabicó, vamo devagarzinho Vou te mostrar Vou te ensinar Você chega só eu empinando Não tem como correr ali dentro Ah, não tem Você dá um jeito Não tem como Não tem Tem como, Romulo? Tem Mano, olha esse lugar É que nós tá em um monte, filho Senão você ia escutar barulho aí de tudo quanto é lado Isso nem existe Já escutei um Eu só entro Eu também Já acordaram a cachorreira toda Vou entrar de moto lá dentro O time vai correr Deixa eu entrar de moto e sair do outro lado Se eu não sair é porque eu não vou sair Sério? Se eu não sair é porque me raptaram Falo nada Eu não vou entrar Edu Tá louco Cagou? Sério Não sei, na verdade Tchau, gente Tchau Valeu, valeu Tchau Tchau, Letícia Tchau, Tiff Cara, tudo entrou em Portuga Você é louco Eu não entro lá não Agora que eu tenho barba, eu quero aproveitar um pouco minha barba Não quero acontecer nada comigo não A pessoa vê um cara ali e quer raspar minha barba É perigoso É? Isso é louco Tipo assim, mesmo o pessoal entrando ali em monte, o cara que tá sozinho ali tem mais medo E já falaram já que vem mendigo dormir ali Tem um monte de gente que entra ali por causa de frio, chuva, os cara entram ali pra dormir Imagina, agora o pessoal entra lá num monte de gente, você acha que o cara vai ficar assustado pegar um pedaço de pau, pegar alguma coisa? Pode acontecer alguma coisa Eu nem entro É doido Mano, olha esse lugar por fora Que sinistro, velho Jesus amado, eu não entra nem a pau De noite não rola É pessoal, o negócio lá é sinistro, eu já nem entro porque tipo, é uma coisa que é perigosa Eu não gosto de fazer e eu também não gostaria que você que tá assistindo aí fizesse Então eu já nem entro, eu fico zoando, fico brincando, mas entrar lá eu não entro Agora eu tô indo embora gente Eu espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo, quem gostou já sabe deixa um like E é nóis, um beijo pra quem quer, abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!